O Jornal da Record News recebe o Coronel Alexandre Lucas Alves, Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil. Uma boa noite, Coronel. Infelizmente, cenas repetidas que atingiram de novo a cidade. Eu queria saber como é que está a situação agora em Petrópolis e a atualização dos números da chuva desse final de semana. Bom, boa noite. Aqui em Petrópolis, agora nós estamos nesse momento sem chuvas. O que eu pude perceber quando cheguei aqui na parte da tarde, é uma cidade castigada por esse novo evento. Aquilo que tinha sido feito em muitas partes de limpeza, de recuperação, foi perdido. As máquinas voltaram a todo vapor aí para as ruas, estavam terminando de fazer essa parte de limpeza. Há novos danos na infraestrutura pública da cidade. Infelizmente, cinco mortos e quatro eram desaparecidos. O corpo de bombeiros com alguma dificuldade em função ainda da instabilidade de determinados vocais de resgate. E, claro, muito trabalho a ser feito em virtude dessa nova decisão de desastre. Coronel, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco alto para deslizamento nas próximas horas. E há previsão de mais chuva aí para a região. Qual é a preparação para esse alerta com uma cidade já devastada? Ela estava em recuperação e, mais uma vez, essas cenas se repetem. Mortes, deslizamentos. Também você tem um balanço de quantos deslizamentos de terra, quantos moradores já deixaram as casas, quantos faltam ainda. Qual é o trabalho que vocês têm que realizar para preparar a cidade para um novo temporal? Bom, esses dados que você pede, é importante que o município, ele faça a divulgação em virtude da velocidade com que eles mudam. Esse trabalho, por exemplo, de socorro e de assistência e de resgate, ele é um trabalho que está muito relacionado com os bombeiros. Já o abrigamento, o acolhimento dessas pessoas, inclusive a emissão de alertas e o treinamento das comunidades é feito pela Defesa Civil Municipal. O que nós tivemos ciência na reunião de hoje à noite com o prefeito, é que mais de mil pessoas foram retiradas, mais de duas mil pessoas foram retiradas das áreas de risco. Elas estão em abrigos, em casas de parentes, elas estão em aluguel social. Há um trabalho muito robusto e muito inovador na questão de aluguel social aqui na região. Então, esses dados, é muito importante que eles sejam repassados pelo município. E é claro, o governo federal apoia com recursos orçamentários e financeiros e com logística e com todos os integrantes do governo federal que têm alguma ação para apoiar a cidade aqui nesse momento. Secretário, você falou da emissão dos alertas. Como o senhor avalia justamente a emissão dos alertas? Isso foi um aprendizado que, infelizmente, a gente está tendo que ter, né? Afinal, os desastres têm ocorrido muito mais do que a gente gostaria. Mas como o senhor analisa justamente a emissão de alertas, ou seja, o alerta chega rápido à população e a população conseguir responder em buscar o apoio, em ir para os locais combinados? É, eu tenho dito em todos os debates que eu tenho participado sobre essa situação de Petrópolis que o caso aqui, ele é diferente da maioria das cidades do Brasil. A configuração geográfica, geológica, a vulnerabilidade da cidade em função do seu relevo e as condições das chuvas que têm caído, ela demanda um estudo específico para nós verificarmos o que aconteceu no dia 15, por que nós tivemos tantas mortes com uma cidade que tem uma preparação muito importante. Ela tem uma boa defesa civil municipal, ela tem planos de contingência, tem treinamento com a comunidade, tem vias de fuga, tem abrigos já preparados para as pessoas se recolherem em caso das sirenes, tem sirenes. Então, a Petrópolis, ela segue quase tudo que a ONU recomenda para a prevenção de desastres. Nós precisamos estudar o que houve aqui no dia 15 para nós entendermos o que precisamos melhorar, porque é claro, precisamos evoluir para que não ocorra tantas mortes como aconteceram. Coronel, a gente, na primeira vez, 15 de fevereiro, as autoridades falaram em chuvas históricas. Agora, dia 20 de março, ontem também, chuvas históricas. E aí, vem essa sua avaliação de onde está o erro para que essa tragédia se repita em tão curto espaço de tempo. Na verdade, não está meio claro que essa região não é para ser habitada da forma que ela é? Eu até não falo em erro, eu falo em aperfeiçoamento dos nossos sistemas. Por quê? Não há condição, dada o passivo histórico de ocupação, de nós tirarmos Petrópolis daqui e levarmos para outro lugar. Há um passivo histórico, é uma cidade centenária, é uma cidade do tempo da colonização. Então, não existe possibilidade alguma de nós tirarmos todas as pessoas que moram em Petrópolis e levarmos para uma outra área. Então, há de se conviver com o risco. Agora, um regime de chuvas recorrente igual a esse, com o sistema de macro drenagem existente na cidade, com a ocupação nos morros e com essa geografia, nós precisamos aprimorar os sistemas de alerta, os sistemas de drenagem, os sistemas de autoproteção e proteção comunitária. Nós precisamos identificar o que pode ser melhorado. De repente, se colocarmos, por exemplo, se instalarmos, é um exemplo só, um radar aqui na região serrana, para que o monitoramento seja mais preciso e a gente possa dar informações mais rápidas, em conjunto com novos comportamentos da comunidade, a gente pode diminuir muito os problemas que a gente tem visto aqui. Coronel, na sua avaliação, o que foi diferente dessa vez? Menos pessoas moravam nas áreas maiores de risco, as consideradas de alto risco, ou o sistema de alerta funcionou melhor? Essa resposta é muito difícil. Primeiro, as pessoas já estavam alertas, em função da ocorrência do dia 15. Segundo, que como eu disse, as informações que eu tenho, que mais de duas mil pessoas foram retiradas de áreas de risco. A terceira situação é que não foi o mesmo tipo de chuva, quer dizer, houve uma concentração, mas nós não tivemos tantos deslizamentos como nós tivemos naquela primeira vez no dia 15. Então, foi uma chuva forte, foi uma chuva que trouxe inundação e enxurrada, mas não trouxe deslizamento. E o que mais mata no Brasil, o desastre que mais mata no Brasil é exatamente o deslizamento. Então, nós precisamos estudar esses desastres desse ano em Petrópolis. É importante a gente convidar a academia, convidar os especialistas de todas as áreas, para nós entendermos esse fenômeno de Petrópolis e juntos encontrarmos uma melhor forma de proteger essa população. E, secretário, qual é a previsão para os próximos dias? Vocês, obviamente, estão monitorando o tempo. Há uma preocupação, afinal, quando chove, o terreno fica molhado e não precisa vir uma chuva maior para que haja um desmoronamento. Como é que tem, qual é a sua avaliação nesse momento? É exatamente, agora até abril, nós temos que ter muita preocupação aqui na região. O solo está saturado, ainda há previsão de chuvas para março, para abril, são as águas de março que fecham o verão, como diz a música. Então, nós temos nesse tempo muita chuva ainda e é preciso que toda a população aqui de Petrópolis esteja atenta em todo o tempo. E lembrando, medidas não estruturantes de autoproteção e proteção comunitária, nesse momento, são os comportamentos mais adequados para a gente evitar mortes aqui na região. Secretário, o senhor está aí em Petrópolis ainda. O senhor consegue relatar para a gente como está a cidade neste momento? A água já abaixou, já dá para ver os novos prejuízos, áreas que tinham sido recuperadas também, novamente, sofreram com os alagamentos. O que o senhor viu aí da cidade e de efeitos desse temporal de ontem? Olha, nós não temos mais chuva aqui nesse momento. As águas já abaixaram, já estão escorrendo todas nas calhas da macro-drenagem, muita sujeira na rua, áreas que estavam completamente limpas, vão ter que ser refeito todo o trabalho. Novas áreas foram danificadas, novas infraestruturas públicas destruídas, muitas ruas tiveram o seu capiamento, o seu asfalto arrancado. Muitos danos vão ter que ser realmente restabelecidos, vão ter que ser consertados. Então, é um momento de mais recursos que nós vamos ter que aportar aqui, contratação de mais gente para ajudar o povo de Petrópolis a superar esse momento. E reconstrução, no segundo momento, tanto das infraestruturas públicas destruídas no dia 15, quanto essas que nós vamos identificar agora a partir do levantamento de danos. Nós estamos com uma equipe aqui do Ministério do Desenvolvimento Regional, exatamente para auxiliar o município nessas tarefas. Secretário, obrigado pela participação aqui conosco, pela atenção para falar sobre os estragos de mais um temporal que atingiu a cidade de Petrópolis. Um forte abraço e até uma próxima. Muito obrigado. Bom trabalho.